HAHA! Como é que é meus amigos? Aqui com vocês é Ruben Alves Boica. Sejam todos muito bem vindos a mais um episódio de Ghost of Tsushima. Espero que esteja tudo bem com vocês em casa. Espero que esteja tudo bem com vocês. Espero que esteja tudo bem com a vossa família. Espero que esteja tudo bem com a vossa animação e com os vossos amigos. Arrebentem com o like. Subscrevam o canal se não são subscritos. Partilhem o canal com os vossos amigos e nas vossas redes sociais. E partilhem o canal com os vossos familiares. Tio, tia, primo, prima, irmão, irmã, pai e mãe. Há muitos pais hoje que jogam graças a Deus. Significa que estamos a evoluir e o que nós necessitamos é mesmo de evolução. Porque os jogos hoje em dia é uma obra de arte cada vez mais. Por isso o que vamos fazer hoje é o coração do Jito. Que é quando a próxima tempestade chegar atacamos o Cotton Khan. Talvez não consigamos vencer, mas com a ajuda certa podemos ter hipóteses. De vir ver a Yuna ao templo de Jogaku para nos começarmos a preparar. Vamos lá, galera. Venham lá daí. Olha, temos aqui o pássaro. O pássaro anda sempre aqui à volta. Eu não sei o que é que o pássaro quer. Mas é capaz de encontrar. Mas onde é que ele anda? Mas eu já não quero conversar com mais ninguém. O que é? Estava aí um chavalo aí a querer falar. Já está ali. Acredito, é uma cilada. Sabe se há provisões nesta zona? Não, senhor. Mas os Kami irão ajudá-lo se lhes prestar homenagem. Procure Portões Torii. Siga-os até um altar e leve o que oferecem. Diz-se que os amuletos abençoados pelos Kami mudou o destino. Precisava desse tipo de ajuda. Mas estava aqui a dizer que era uma cilada. É uma honra reconhecer o salvador de Yarikawa. Mas o que é que estás aqui a fazer? Estás o salvador de Yarikawa. Estou bem longe. Bem. Nós estamos no templo. Tem um altar de ofertas. Acho que é a localização. Onde é que andou o altar? Ah é lá em cima, lá em cima. Bora, bora, bora. E depois também fica aqui perto a parte em que nós temos que falar com a Yuna. Por isso. Como é que é? Sensei, sabe algo da Tomoe? Enquanto tiver arqueiros em Toyotama, estamos vulneráveis. Temos de derrotar os homens dela. E a gente já faz isso. Por agora, né? O fantasma é um de nós. Eu também acho que sim. O Lu precisa de alguma coisa, senhor. Não, não. Só quero ali a oferta. Como é que é, Yuna? Espera aí, espera aí que a gente já fala. Espírito venerável. Usada por guerreiros que merecem respeito. Bora lá. Tenho boas notícias. Fala. O que é que se passa? Como vão os planos? O Kenji descobriu onde podemos roubar Wachas. Vou lá agora. É um bom começo. Mas preciso de mais gente. Não. O meu tio também quer ver o Khan morto. Ele junta-se ao ataque. Vai-te pôr na prisão. Vou deixar-lhe uma nota. Nos seus aposentos. Num castelo cheio de samurais. Desapareço antes de darem por mim. Oh, sacode. Coração do Jito. Tu é maluco. Pronto. Espero que o meu tio leia. Não te vou deixar ir sem um bom cavalo. Bora. Não posso substituir o que perdeste. Mas experimenta um destes. Vamos neste. Este cavalo malhado acompanhar-te-á durante toda a tua aventura. Vamos levar isto mesmo. Bora. E nome? Está tudo bem. Sou teu amigo. Que nome é que lhe vais dar? KZ. Sora. KG. Vente. Céu. Sombra. Vente. 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 KG. Como vais entrar no castelo do teu tio? Cresci lá. Ainda me lembro dos caminhos secretos daquelas velhas muralhas. Nem quando era miúdo, o Senhor Shimura me conseguia conter. Vai ser fiche velho. Isto vai dar cegada. Bora lá KG. Caguei-me todo. Bora. É para ir para onde? Para ali, para ali, para ali. Bora, já temos isto. Nós vamos virar uns contra os outros. Vamos limpar a luz a todos. 2 quilómetros. Estão preparados? É bom que estejam, amigos. Isto não vai ser fácil. Vamos tentar esquivar a todos. Será que o cavalo aguenta 2 quilómetros assim? Na pirisca? Ah, fogo. Falhei ali o bambu. Oh. Tem de ser, senão nunca mais lá chegamos. Senão depois o episódio fica muito grande. Para cima, bora. Para cima temos aqui um posto de vigia mongol. Vai ser fixe, vai. Estão mesmo a ver no que é que isto vai dar. Bora. Olha, ali está tudo a arder. Aqui é penhasco. Bruxo. Temos que dar a volta. Olha, temos aqui um caminho. Bora, 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 bora. O estresse é que caminho é sinónimo de... Bacanos. Bem que este cavalo aguenta. O cavalo não anda aqui para brincadeiras. O cavalo é da guerra. Flores. Flores faz sempre falta. Olha ali, olha. Temos que ir para onde? Temos que ir para ali, ok. 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 E consegues passar isto, filho? Não. Tem ali a ponte, mas eu não vou passar a ponte. Acorde. Estão ali eles, olha ali eles. Quem é o meu Kage? Bora, meu Kage. Olha, honras e cinzas. Já começa. Tem, filho. Sim, deixa de dar razão. És o maior do teu bairro. Quem é o meu Kage? Vamos por aqui, que é para ver se eles não nos captam. Quem não vejo é um KU. Bora. Para ali, bora. Deixa o animal sossegado. Estamos cada vez mais perto. Uma cinta. Uma cinta. A casa só se for para coisa. Por causa da barriga. Bora filho, nada aí. Como se não houvesse amanhã. Há eles ali. Também está ali um cavalo. Vai para onde? Então não me diz para onde é que é para ir. Ir para ali, ok. Bora. Bora. Que coisa é que o cavalo acho que não passa. Estes apanham-se não. Bora. Cavalinho, cavalinho. Bora cavalinho. Nós estamos lixados. Não vai ser fácil. 220 metros. Aquilo é mongol. Ah é aqui. É este, não é? É este. Oh yes. Vai ser fácil. Ah, vamos calar isso e subir para aí, não é? Capaz. É, acho que é isso. Jin. Porquê é que fugiste? Queria... apanhar uma enguia para o jantar. Planeavas apanhá-la só com as mãos? O Ryuzo disse que se ia livrar de mim logo que tivesse um filho seu. Jin, vem cá. Ele está enganado. O caminho em frente pode durar uma vida. Mas vou percorrê-lo contigo. Sempre. Isso é de louvar os espíritos. Eu acredito que eles se juntem. À nossa causa. Mas que depois disso... Já não sei. Nem sei se vai perdoar nunca. Não sei mesmo. Eu acho que isso ele nunca irá perdoar. Está ali um gajo. Mas... Não vamos estar a olhar para o penhasco. Mas... Mais frio que da última vez. Eles não vão estar a olhar para o penhasco. Mas se calhar aquele que está ali a pescar vai. Vai. Ai que eu já pensava que ias de boa que se lembais. Mas... Mas tu quando eras novo já fazias isto. Isto é a ganda maluco. És a ganda maluco mano. Não é por aqui. Ok, ok. Se atacar os guardas... Provo ser o monstro que acham que sou. Pois. Ouvi dizer-te que o senhor Shimura vai discursar junto à torre principal mais logo. Ele quer reunir os homens. Se calhar vamos finalmente marchar contra o carro. Mas é mesmo aí para onde? Eles viram-me a dizer para onde é que é para ir. Porque se não me disserem para onde é para ir. Eu também não adivinho. Olha vamos aqui andar a passear. Eu não sei para onde é que é para ir. Eu não sei para onde é que é para ir. Talhar é para usar espanta espírito e essas cenas assim. Não é? É que ainda por cima metem-me assim aqui. Não deve ser nada. Tu andas a ouvir mesmo mal. Será que é para ir para ali? Será que é para ir para ali? ou existe para ir? Mas tentando é para ir para ir. Olha, basta que se passarar dentro de ossos. Ahi, Algu. Vou pular em sala de de água. Não há nada a encontrar. Juro que ouvi algo. Reserva-te. Juro que nunca vai perder. Não é por ali ou é? Não, já percebi. Tinha que descer lá para baixo. Gun the shit. Não, não. Está aí, Algari. Ah, sacó. Sacó do bruxo. É capaz de descer lá para baixo. Onde nós estávamos antes. Aqui. Onde é que é a casota do chaval? Acho que é ali, não é? Não, ali é a torre. Mas onde é que é a cabana do chaval? Nem se quer saber para onde é que é para ir. Não, ali é. Não há nada aqui. Deve ter sido um animal. Isto é um wand. É meu, mas é meu para onde, eu não sei para onde é que é para ir. É meu, mas é meu, mas é meu. Mas onde é que são os aposentos do Shimura? É que isto nem sequer diz, pelo menos esse. Deve ser ali aquela cabana grande, não é? É que eu não vejo mais nenhum sítio. Que possa ser. É meu, mas é meu, mas é meu. 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 É só esperar que o guarda a revista. É meu, mas é meu. 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 É meu, mas é meu, mas é meu. Nós temos que ir lá dentro? Ok, ok Bora, 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 bora O senhor Shimura não se pode descuidar Os mongóis viraram os chapéus de palha contra nós Eles não sabem quem pode confiar Mas não somos guerreiros, somos mercadores Lembras-te do senhor Arataro, o vendedor de seda? Ouvi dizer que ele arranjou o veneno do fantasma E o deu à senhora aqui Ela era a única concorrência dele Agora é um cadáver mexado O veneno pula a sangrar da boca Por isso é que revistaram a cacoça Quem sabe o que poderíamos trazer Nunca faria mal ao senhor Shimura Eu também não Mas as coisas são assim agora E ele também não sabe em quem pode confiar O problema é esse, né? Ele ainda está chateado com o sobrinho Tem de ir à torre principal Deixar a mensagem nos aposentos dele O que dá a fazer, mano? Vamos fazer justiça com o sobrinho E mandar os inimigos para os infernos que merecem Nos próximos dias Marchamos para a norte Para perseguir o inimigo E encorralar o Kahn Vamos encontrar o seu esconderijo E queimá-lo Ele servirá de exemplo O que aguarda aqueles que se atrevem Vamos afiar Vamos afiar Vamos afiar Vamos afiar o povo E em que nos pretende Não, 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 não Se isso fã não Mas não porque há eles Que representam o verdadeiro espírito Dos samarais Tio, ele não pode saber que estou aqui Tudo novo Tio, ele não pode saber que estou aqui Devíamos ter feito estes golsos juntos Raios de gilme Os mongóis têm muito por que responder É o nosso dever garantir que a ameaça não chega ao domínio do Shogun Ouvi dizer que agora o Kahn usa o mesmo veneno que o Sr. Sakai Não diga-se o nome dele para que minha presença Perdoe-me, Sr. Por causa dele Os bandidos aprenderam a usar veneno para matar o nosso povo O fantasma trouxe um inferno a esta ilha Não voltarás Fiquem atentos ao acantamento Avisem-se de virem alguém Mas ele não vai sair? Mas há alguma maneira de ir para lá? Os aposentos dele são do último piso É a minha oportunidade de ir lá Anda lá, sobe-se Posso haver alguma maneira de De vir por aqui Ah Ah Derrotaram mongóis no Paço do Granito e no Templo de Jogaku Agreditamos que o Sr. Sakai, o fantasma, é responsável por âmbar O que quer fazer? Lidamos com o fantasma quando derrotarmos os mongóis As ordens do Shogun foram claras Eu sei quais são as suas ordens A nossa prioridade ainda são os mongóis No velho quarto Claro, Sr. Shibur Descubra esta localização do Kahn Voltarei alguma vez a ser bem-vindo Voltaram? Podem ter sido capturados ou mortos Mostram onde estavam a investigar Eu não sei se alguma vez irás voltar Nem sei se... O que foi isto? Mostra-me Vai ver, ouvi algo Deixar a mensagem num sítio visível Já chega de procurar Ah, Sr. Ele está aqui Guardas Tio Perdão-me por não o encarar pessoalmente A frota do Kahn reuniu-se no porto de Izumi Os barcos dele levam veneno capaz de destruir o exército do Shogun Mas quando a próxima tempestade chegar Planeio matar o Kahn E afundar-lhe a frota Peço-lhe que se junte a mim Espero que nos possamos voltar a ver Se não for com pai e filho Que seja como guerreiros Que seguiram caminhos diferentes Independentemente do que acha que me tornei Serei sempre a sua família Ah, isso é verdade Será sempre a família do homem Coração do Jito Conseguimos e temos mais um ponto E quase dois Céu azul eterno Agora não é aqui É aqui Infeliz mais danos por cada ataque sucessivo Dos golpes da voragem Como é que é? Ah, isso é o que a gente faz, não é? É o que eu costumo fazer mais Ok Então os próximos que a gente ganha É o ponto tapete do fão Projeta o inimigo mais para trás Infeliz mais danos de atordoamento Depois aumentam os danos de atordoamento De todos os ataques da postura do vento contra lanceiros Arrachaça automaticamente ataques de lança Durante qualquer ataque da postura do vento E os inimigos projetados pelo ponto tapete do fão São derrubados Ok Aqui Ataque os teus inimigos com dois golpes redupiantes rápidos E aumenta os danos de atordoamento De todos os ataques da postura da lua Contra inimigos pesantes O terceiro ataque pesado da postura da lua Infeliz mais danos corpo a corpo E mais danos de atordoamento Três golpes redupiantes rápidos Nice Então o próximo Nossa próxima missão É voltar a fazer aquela caminhada toda Depois este altar da pedra da tartaruga Também tem completo Isto também tem completo Está tudo incompleto Está tudo incompleto Praticamente Aqui também está incompleto Pois Está tudo incompleto Acho que só fizemos um De todos os que há Acho que só fizemos um ou dois Não fizemos nenhum Pronto Céu azul eterno A tempestade está a chegar Está na hora de fazermos os preparativos finais Para atacar o Cotton Khan Não sei se vamos sobreviver Nem sei se o Sr. Shimura vai enviar reforços Mas não posso recuar agora A Yuna deve estar com os outros no templo de Yogaku Tenho de falar com ela antes de pormos um fim a isto Ficará para Para o próximo episódio Está-se bem amigos Perdoem lá aquela Aquela parte toda De Fui visto Fomos visto Fomos visto É quando estava à toa Não sabia mesmo E não irei cortar isso Por isso Pronto Entenda o Boica Não sabia mesmo para onde é que era para ir Porque aquilo mudou tudo Como vocês sabem mudou tudo Eu não vejo a série através de nenhum youtuber Estou a jogar E sou eu Pronto Se eu estivesse a ver alguém E fazer logo isso à primeira Ou à segunda Mas sempre para o caminho certo E como vocês viram Não fui para o caminho certo Porque eu nem sequer sabia para onde é que era para ir Por isso Arrebentem com o like Subscrevam o canal Ajudem o Boica Subscrevam o canal Partilhem o canal com os vossos amigos E com a vossa família Aqui com vocês foi Ruben Alves Boica Até já Fui Obrigado Haha